Eu não vejo a hora de estar ao seu lado Sim, saudades eu senti Amor, amor Amor, meu amor Eu penso em você onde está agora Vem me beijar e sente o amor Me namorar Amor 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 Meu amor Quero estar no teu caminho Dividir o mesmo ninho Me deitar sobre o teu corpo E podemos amar Amor Meu amor Amor Meu amor 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 Legenda Adriana Zanotto